Os usuários de transporte coletivo intermunicipal foram surpreendidos nesse fim de semana com o reajuste das passagens. O aumento no preço foi autorizado e publicado no Minas Gerais. O reajuste foi de 8,89% e passou a valer no último domingo. Conforme o governo mineiro, o reajuste anual corrige a defasagem dos valores tarifários ocorridos nos 12 meses antecedentes, o que leva em consideração a variação dos preços de manutenção, peças de reposição, tributos de combustíveis, dentre outros. O governo ainda ressalta que os valores são tarifas teto e que as empresas que trabalham com o transporte rodoviário intermunicipal têm a autorização de adotar tarifas promocionais em horários específicos. No Vale do Aço, a empresa responsável pelo transporte intermunicipal é a Univale. Quem vai para Timóteo agora terá que pagar R$ 8,60. Antes, a tarifa era de R$ 7,90. Quem for utilizar o transporte para Santana do Paraíso terá de pagar R$ 5,75. Antes, o valor era de R$ 5,30. E para Coronel Fabriciano, o valor de R$ 4,55 saltou para R$ 4,95. A rodoviária de Ipatinga estava com bastante passageiros. Mas será que eles sabem do aumento das passagens? Com o reajuste, cerca de 5,5 milhões de pessoas que fazem uso desse tipo de transporte serão afetadas. Em nota enviada ao ZUG, a Univale esclarece que O valor da tarifa é fixado por meio de estudo técnico da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, CINFRA, traduzindo os custos da operação, bem como o número de passageiros transportados e gratuidades concedidas. O reajuste foi determinado pela Resolução CINFRA nº 027, de 27 de dezembro de 2019, publicada no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, do dia 28 de dezembro de 2019, para vigorar a partir das zero horas do dia 29 de dezembro de 2019, o que inviabilizou qualquer comunicação prévia por parte desta delegatária. Legenda Adriana Zanotto